Eita que o rastapé vai começar o forró do mestre Ricardo Daqui a pouco tem o bingo da galinha, toca mestre Ricardo Pode fazer a quadrilha aí em casa, menino Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra rear com mais de mil Ver os velhotes atirar de granadeiro E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra rear com mais de mil Ver os velhotes atirar de granadeiro E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil E a menina da brincadeané, famo e café Sempre na mesa das moreninhas pra dançar com alegria Quando for no outro dia tem forró com o mestre Ricardo Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra rear com mais de mil Ver os velhotes atirar de granadeiro E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, pra rear com mais de mil Ver os velhotes atirar de granadeiro E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil E a menina da brincadeané, famo e café Sempre na mesa das moreninhas pra dançar com alegria Quando for no outro dia Tem buchada com cerveja e cachaça também Segura, Ricardo! É a Universidade do Forró! Opa! Aqui é o professor Brito Brasil E nessa série de vídeos eu vou mostrar pra você O método capaz de fazer pessoas comuns Tocar os clássicos do forró no teclado E até mesmo divertir seus familiares e amigos em encontros, festas Enquanto continuam desenvolvendo seus sanfonados e bases no teclado Mesmo que até estejam começando do zero Nunca tenham pego em nenhum teclado E nesse vídeo eu vou dar quatro aulas exemplos de forró no teclado Pra quem tá do zero ao básico Pra quem tá pré-intermediário, intermediário pro avançado, certo? Eu vou dar quatro aulas exemplos Como é que vai funcionar a dinâmica Eu vou começar com a aula do zero Então pra quem já sabe tocar e pode achar chato É só você avançar pra segunda aula, terceira aula e assim por diante Ou então você pode assistir todas as aulas, tá? No episódio 1 eu falei sobre a maneira correta de você aprender o forró no teclado E a maneira comum que as pessoas fazem, mas que você não deve fazer Também eu revelei os três pilares do forró no teclado Se você não assistiu o episódio 1 Vai lá e assiste, certo? Porque a gente vai acabar aqui sábado esse evento Então se dá tempo pra você assistir Vai no episódio 1 Porque o episódio 1 é mais importante que o de hoje Hoje é só aula exemplo Mas o que vai abrir o seu coração O que vai ampliar a sua mente E você ter fé pra aprender a tocar teclado É episódio 1 e 2, tá? Então no episódio 1 eu mostrei a maneira mais eficaz de você aprender o forró no teclado O que você deve fazer E também os três pilares do forró no teclado No episódio 2 eu mostrei toda a rota pra você tocar forró no teclado Desde o zero ao avançado É muito importante porque você tem uma noção Eita, peraí Eu tô, olha, eu não tô mais iniciando Eu tô nesse nível aqui Então eu devo focar nisso, ó Eu não vou focar no campo armão aqui Vou focar é nisso Então é importantíssimo Mesmo que você não vá estudar comigo Você assistiu o episódio 1 e o episódio 2 É muito gratificante pra mim reunir pessoas do Brasil inteiro, né? Que tocam teclado Que gostam de tocar teclado Que tá dando os seus primeiros passos pra aprender a forró no teclado A gente tá chegando aí no final do evento, né? O evento só presta assim, pessoal Tem que acabar Se ficar direto é fé da graça Igual a Copa do Mundo, entendeu? A gente faz, termina, entendeu? Então, é emocionante também essa finalização Tô muito grato Tentei dar o melhor aqui pra vocês, certo? Mas não acabou ainda não A gente vai agora pras quatro aulas exemplos Vamos agora pras quatro aulas exemplos Essa primeira aula que eu vou dar agora é pra quem tá do zero Então se você já toca e não tem paciência Pode avançar o vídeo pra ir pra próxima aula, tá certo? Então essa aula aqui é pensando numa pessoa que não sabe tocar teclado Ou que já sabe um pouquinho Eu vou ensinar a introdução dessa música aqui, Focus Sem Fuzil Eu ensino a Asa Branca Mas eu resolvi ensinar essa daqui Que é um pouquinho mais difícil Mas eu encontrei uma forma de ensinar pra você com macete Tá? Então, ó Essa música aqui, ó Eu toquei logo no começo desse vídeo com o cantor Tá? Então esse ritmo aqui é um ritmo de arrasta pé Eu tô usando aqui o meu ritmo do meu pacote É Luiz Gonzaga 1 A velocidade ou tempo tá em 160 Tá? Se você não tiver esse ritmo aqui de arrasta pé no seu teclado Então você vai ter que fazer uma adaptação Infelizmente, mas dá pra aprender Não fica tão bonito, né? Mas você vai aprendendo Não vai perdendo tempo pra começar a aprender teclado Só se tiver um super teclado como eu tenho Então você vai procurar aqui É... Polca, tá? O ritmo de polca Então eu vou botar aqui, ó Por exemplo Deixa eu ver isso aqui Ó aqui, ó Polca Ó, tá indo a polca Você aumenta aqui pra 160, ó Você dá uma olhada lá Só a variação lá que tá mais parecida com a nordestina O arrasta pé nordestina Pronto Agora eu vou usar o meu ritmo aqui Luiz Gonzaga 1 Que é um arrasta pé Na mão direita você vai usar o acordeão master A sanfona master Que é a sanfona mais encorpada Eu tô usando aqui o sample de Faguinho Faguinho é um parceiro meu Inclusive meus alunos tem É... 50% de desconto no pacote dele, tá? Então, sample é um som realístico Então tem até sanfona aqui Que eu instalei no meu teclado Tem teclados que não podem instalar Mas não se preocupe com isso No seu teclado com certeza tem som de acordeão Você vai na seção de acordeão ou de órgão Ó, o meu já tem aqui, ó Master, acordeão Então... Dá pra brincar Dá pra brincar, tá? Agora eu vou usar Os privilégios que eu tenho Eu vou usar aqui, ó Vamos lá Eu botei aqui a sanfona real 4 Do pack de Faguinho É... A expansão bônus Então esses detalhes já dito A gente vai agora pra parte Prática da música Então... Você vai aqui, ó Tem duas teclas pretas aqui no teclado Você vai botar o dedo 1 aqui Vamos lá, ó Dedo 1, ó Polegar dedo 1 Indicador dedo 2 Ó, dedo 3, 4 e 5 1, 2, 3, 4 e 5 Você pode até chicar a mão Fazer isso que ajuda na memorização 1, 2, 3, 4 e 5 Tá? Então, ó Duas teclas pretas Você coloca o dedo 1 aqui Dedo 2, 3, 4, 5 E agora vamos... De novo, ó Duas teclas pretas Polegar aqui Aí, ó Dedo 1 Após cada tecla Você vai botar cada dedo Até completar o 5 Não fique tirando a mão de cima aqui das teclas Que você vai esquecer Então já deixa posicionado Então vamos só treinar aqui, por exemplo 1, 1, 1 Fica apertando 1 também comigo 1, 1, 1 2, 2, 2, 2 3, 3, 3, 3 3, 4, 4, 4 Vai apertando 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3 Pode apertar fora de tempo É só pra você ficar pressionando aqui a tecla Pra você ter o costume Sentir esse movimento Agora eu vou falar essa numeração aleatória, tá? 4, 4 O dedo 4 é ruim de mexer mesmo Só você pode usar aqui o pulso, o polegar, o braço Pra dar mais força 2, 2, 2, 2, 2 5, 5, 5, 5 3, 3, 3, 3, 3, 3 1, 1, 1, 1, 1 Pronto Eu vou precisar desse porque a música eu vou ensinar por maceta Eu não vou dizer o nome das notas Porque tem pessoas que às vezes não sabem nem o nome da nota Então vamos lá 1, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5 De novo 1, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5 Então essa é a primeira frase Você aprendeu essa frase aqui Vai pra próxima 2, 2, 4, 4 Agora o 5 Vou fazer uma gambiarra aqui pra vocês aprenderem, tá? O 5 você vai aqui pra essa tecla preta acima E você vai apertar duas vezes no 5 aqui E desce novamente duas vezes o 5 embaixo Então vamos pra segunda frase 2, 2, 4, 4 5, 5, 5, 5 1, 1, 2 1, 1, 3, 3, 4, 4 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2 5, 5 Tá? O finalzinho 1, 1, 3, 3, 4, 4, 5 1, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 2, 2 1, 2, 2, 5, 5 Primeira vez Segunda vez Primeira frase 1, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5 2, 2, 4, 4 Ó, aí sobe aqui, né? 5, 5, 5, 5 1, 1, 1, 3, 3, 4, 4 5, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 O próximo etapa é você fazer aqui, ó Com a bateria Você pode começar aqui em 50 Porque você tá acostumando, né? Ó, aí vai ter o tempo 1, ó 1 Aperta no start de stop, ó 1 1, 1, 1, 3, 3 Deixa já a mão posicionada aqui, ó Duas taquelas pretas Deixa posicionada Aí vai 1 1, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5 1, 2, 3, 3, 5, 5, 5 1, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5 4, 4, 3, 3, 2, 2, 5, 5 Certo? Aí vai de novo 5, 5, 5, 5 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1 Lembrando que tá simplificada essa música, tá? Pra quem é iniciante Na mão esquerda a gente vai aprender aqui a fazer os acordes dela, ó Duas taquelas pretas Ó, aqui no meio Bota o dedo 5 Na mão esquerda, ó O dedo 5 aqui é o oposto da mão direita, ó Mas é o mesmo dedo, ó 1, 2, 3, 4, 5, ó 1, 2, 3, 4, 5 Então, ó Dedo 5 aqui no ré Aí você vai colocando o restante dos dedos após a cada nota E pra você fazer o acorde de ré menor Bem mi quer, mal mi quer Bem mi quer, mal mi quer, bem mi quer Ó Fez o ré menor, tá vendo? Uma assim, outra não Você pode usar aqui o dedo ligado, ó 5, 2, 1 Ó, é uma tecla assim A principal é o ré Outra não Um assim, outra não Um assim, outra não Então vai ficar assim Ré menor Vamos ter dois acordes Vai ter um acorde lá com sétimo Que ele é mais complexo Então Eu vou ensinar a simplificada aqui pra vocês, ó Essas duas notas vêm pra cá, ó Você já fez o lá com sétimo E o ré menor O ré menor é representado por D, M E o lá com sétimo, A7 Mas não se preocupe que no curso, ó Você vai aprender todos esses detalhes, tá? Agora, geralmente eu gosto de ensinar uma música E depois eu vou ensinando os detalhes técnicos O nome de notas, etc Então a gente vai ter aula no quadro Pra decorar o nome das notas, etc, etc Mas o meu foco primeiro Logo você toca sua primeira música Tanto no método E aqui eu tô dando aula Exemplo pra vocês Então vou botar aqui a velocidade em 80, ó, na poca Você ativa o ACMP Que é acompanhamento automático Sink Start Porque quando você fizer o acorde já começa, ó 1, 2, 3, 4 Então você vai ficar 1, 2, 3, 4 Ré menor 1, 2, 3, 4 Lá com sétimo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Certo? Então 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Certo? Então fica Fica mais tranquilo aqui Aí você pode aumentar a velocidade Tanto aqui no sol da mão direita Como na esquerda Você conseguiu fazer nessa velocidade Eu tô botando em 100 agora a velocidade Tempo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O interessante, ó Que fica mudando a cor Quando dá o tempo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então você tem aí Até um auxílio visual Pra lhe ajudar Tem teclados que Tocam aqui Deixa eu ver se Me faz isso daqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Certo? Tem auxílio visual também Pronto Agora o trabalho é juntar Essas duas mãos Pra você juntar O meu método é o seguinte Você deixa bem automatizada A mão direita Bem automatizada A mão esquerda Talvez isso demore Uma semana, um mês Não sei Depende de cada pessoa E aí depois que você Automatiza cada parte Aí você vai juntar As duas mãos, ó Então vai ter o acorde Deixa aqui posicionada A mão direita também O acorde da mão esquerda, ó Tá 1, 1, 3, 3, 4 4, 5, 5 Nesse 5 já faz o acorde Lá com 7 5, 5, 2, 2, 4 4, 5, 5 Ré, Ré Tá vendo? Ela fez o acorde da mão esquerda Lá Ré Lá Olha Ré Tô fazendo o nome Dos acorde, tá? Na mão direita É só Delgado Tá 60 aqui, então 1 Deixa o delgado já pronto aqui 1 E aí você vai aumentando A velocidade Tá 60? Vai pra 80 Faz o Ré menor Ativa aqui o sintetato Ré menor A mão esquerda Lá Ré Ré Lá Ré Lá Lá Ré Então isso é um treinamento contínuo Tem pessoas que vão conseguir pegar logo Tem pessoas que não E sempre você volta o vídeo Volta o vídeo Pra tirar as suas dúvidas Certo? Nosso método a gente tem Professor de apoio Um grupo de alunos Pra tirar as dúvidas Né? As aulas são Por parte Então a mão direita é uma aula A mão esquerda é uma aula Pra você treinar bem tranquilo Aqui eu tenho que acelerar mais Pra ensinar pra vocês E agora a segunda aula Exemplo é o seguinte Eu vou Pra quem já ternou o nível básico Eu vou ensinar aqui Uma levada extra Como assim? Quando o aluno Tá ternando o nível básico Ele já deve ter contato Com algum tipo de base Eu vou ensinar uma base De arrasta pé Um pouquinho mais Puxada Do que a base Base é você pegar o acorde Eu já falei no episódio 1 Mas eu vou repetir É você pegar o acorde E movimentar Ó 160 aqui Pegar o acorde Ó Por exemplo, o acorde Vou movimentar agora a base Ó Tá certo? Então eu vou ensinar uma base aqui De arrasta pé pra vocês Então a conversa já vai mudar De nível Então você vai perceber Que eu vou conversar diferente agora Então você vai fazer aqui Ó Quem já tem o nível básico Ré com segunda inversão Lá Ré Fá E o lá Natural Se quiser acrescentar Certo, mano O sol aqui Ó Ré menor Certo? Na mão direita Ré com segunda inversão Se você tiver É Conseguir Colocar um oitavo Se tiver a mão grande Pra fazer um oitavo Você bota aqui Ó Aumenta aqui Repeta aqui O lá Duplica aqui Ó Ré menor Tá vendo? E o lá Só vai passar essas duas pra cá Ó Então o encadeamento de acordes Que eu também ensino no método Ó Fica bem rápido Ó Vamos fazer só os acordes Quatro tempos cada corda Ó Um, dois, três, quatro 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 É o seguinte A levar a hora que a gente vai Aprender É Tatapum 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 Ó É bem rápido Essa levada Aí eu vou ensinar Essa levada aqui Que eu gosto muito Tatapum Não é uma levada Que você faz o tempo todo Na música, tá? É uma levada Que você dá um Dá uma puxada Pra ficar mais dançante Quando você quer dar uma esquentada Mas depois você vai fazer A levada mais básica Que eu ensino também Então eu vou botar Aqui a velocidade Deixa eu ver Sessenta Ó Tatapum 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 Você pode começar Com um pum Pum Tatapum 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 Como é que eu Divido isso? Então ó Tem o miolo do acorde Que na realidade não é miolo Mas vou falando aqui Tem o miolo do acorde Aqui ó E tem o polegar Tá? Então ó O pum vai ser o polegar E tá Vai ser o miolo Tá Então você vai fazer duas É Polegar Tá Tá Polegar Tá 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 Pum Tá 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 Então você começa com um pum Que é mais fácil Eu vou desativar o acompanhamento Olha esse macete Com o acompanhamento automático Desativado Eu vou colocar o sync start Quando eu tocar aqui Qualquer nota do teclado Vá ativar a bateria Então ó Pum Tatapum 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 Só em Ré menor Só pra você acostumar Se você tem a mão menor Pode ser só aqui ó O Ré menor Signo inversão Tatapum Tatapum Mesma coisa Pum Tata Tatapum 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 Já que você tá ali dançando Eu dei essa câmera aqui Filhando ele E ele tá dançando ali na cozinha Ó Aqui ó Pum Tatapum 50 Agora o bicho pega fogo Depois do próximo trabalho Você muda de acorde Lá Ré menor O primeiro acorde Cada acorde nessa música É só com pum Entendeu? Eita, pera aí Espera por mim Vou botar aqui 80 Tá vendo? Mudou a corda Aí você vai mudando Se quiser com mais acorde Com mais nota A mão oitavada Agora você treinar essa levada E você sabendo as cifras Inversões Você pode jogar em qualquer arrasta pé Só pegar essa Claro que dá trabalho você pegar Dependendo do seu nível Mas base de arrasta pé E outros estilos Que eu ensino no método Tem diversas bases Para você não ficar só engessado Só com aquela base Véia chata Senão a música fica muito chata Mas para quem é iniciante É aceitável Já dá para se divertir Com essa base Agora a terceira aula É o seguinte É também para quem Está no nível pré-intermediário Que precisa agora Ganhar maturidade Então ganha maturidade Com músicas Com forrós instrumentais E com exercício técnico Então eu vou mostrar aqui Um exercício técnico O que você tem forró instrumental? Pode ser Aqui um forró solado mesmo Isso daqui Inclusive essa música Que eu ensino também No método No método FNT Mas O que eu vou mostrar para vocês É o seguinte São exercícios técnicos Esses exercícios técnicos Eu tiro E jogo Exercícios técnicos De forró no teclado Que eu adaptei Não existia Só existia Exercícios técnicos de piano Então eu vou pegar Um exercício aqui Que é o seguinte Esse daqui para se fazer Se você pegar esse macete Você pode até criar a música Aqui Mais o que eu vou ensinar Em Ré menor Aquela mesma versão E Lá com C Então Arpejo aqui 1, 2, 4, 5 1, 2, 4, 5 1, 2, 4, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 Aí você pode fazer mais lento Em 100 por exemplo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Olha minha mão como está rodando aqui Se você conseguir rodar o pulso melhor Porque alivia a tensão Eu estou trazendo isso muito da música clássica Se a gente vai tocar a piano Esse movimento circular alivia a tensão Então é para você fazer isso E você vai aumentando a velocidade Até 150 E tanto que ele serve como acompanhamento Como um tipo de improvisação E começa esses técnicos Eu vou aqui Ver se eu consigo fazer mais rápido aqui Porque eu gosto de brincar É uma coisa que eu fazia quando era adolescente Vamos ver em 200 Será que eu consigo 250? Vamos ver 250 aqui Eu acho que o meu limite é aqui 250 Dei um ensaio daqui Pronto, é o meu limite aqui Fica bem feio Mas isso é uma brincadeira Para você ver seus limites E agilidade E agora a gente vai para a nossa última aula Exemplo Que é uma aula Que seria para quem já está no nível intermediário E quer ir para o avançado Que é aprender novos sanfonados Então eu posso ensinar E para a usação Mas eu vou ensinar aqui Clichês Sanfonados prontos E principalmente aqui em rastra pé Que a maioria do pessoal Não tem costume De brincar com rastra pé Então eu vou ensinar Esse clichê aqui Eu faço no começo Quando eu estou tocando com o Lulinho O cantor No começo desse vídeo Eu esse ano Vou me embora Mas você vai ver que esse clichê Dá para aplicar em qualquer tempo da música Como é esse clichê? Eu vou usar aqui A escala melódica Quando você está improvisando Em modo menor Você pode usar várias escalas Escala cromática Arpejo Escala Natural Ou primitiva Escala harmônica Escala natural Escala harmônica E tem a melódica E tem a melódica Então eu vou pegar essa escala melódica aqui Que é tipo E vou fazer um clichê aqui 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Lá, Si, Dó, Sinido Passa o palagrafo de baixo Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Muita gente vai dizer Professor ensino mais rápido Isso daqui é uma aula Para quem já está indo para um avançado Quem está indo para um avançado Entenda o que eu estou falando Se você não está entendendo É porque você está se enxerindo Está querendo botar a carroça na frente dos bois Você tem que se focar agora Em criar um repertório Tocar várias músicas Se você estiver tocando 50 músicas 100 músicas de forró no teclado Aí você vai chegar no tempo Que você vai aprender Coisas mais avançadas 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Lá, Si, Dó, Sinido Passa o palagrafo de baixo Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Agora se você não consegue fazer rápido Bota em 100 E vai aumentando a velocidade Então você pode usar Agora isso daqui E usar aquele exercício Que eu ensinei antes Então Estou dando só um exemplo grosso Mas é um quebra-cabeça Que você vai juntando Certo? Então isso daqui Foi um sanfunado pronto Porque tem improvisação Improvisação no racha pé Fica legal com arpejo Que as vezes o pessoal Quer usar só pentatônica Fica muito batido Fica todo mundo com o mesmo som E demonstra assim Que você não tem um conhecimento Mais avançado de improvisação Porque você está tudo pentatônica É tipo salva-vidas Então pentatônica é bom Mas Seria bom você entender aqui Outros segredos Mas que ninguém ensina esse segredo Para usar no harmonio dessa aqui Não usei em nenhum momento Escala pentatônica E como eu prometi Eu vou falar agora Do meu programa de treinamento completo De forró no teclado E de uma promoção Que eu vou fazer Na segunda-feira Em duas partes Como assim? Uma promoção em duas partes? Sim Porque a gente vai ter Uma parte da promoção Que vai de 6 Até as 8h59 E outra parte da promoção Que vai de 9h Em diante Tá certo? E obviamente A galera da promoção De 6h até as 8h59 Da manhã Vão ter mais privilégios Então vou detalhar Um pouquinho mais A promoção E já detalho todinho O método da FNT Uma surpresa Que eu preparei Para vocês E aí galera Vamos Bate papo rapidinho Aqui Galera do Whatsapp Galera do Facebook Vamos aprender A tocar teclado Rápido Fácil de entender O cara não enrola Para te ensinar Na primeira aula Você já começa A tocar uma música Na primeira aula Eu já fui Vários professores De música De teclado Para mim Toca a primeira música Era 6 meses 5 meses E o cara Só pegando Din Din Aí eu estava na internet Viu o portal Do Ricardo Brito Esse cara É pai d'égua Menina É pai d'égua mesmo O negócio O cara é Da hora Ele fala muito simples Você entende A aula muito rápido É muito legal Ricardo Brito Esse é o cara Eu vou Já faz Uns 2 meses Que eu faço O curso dele Comprei o curso Barato Bom Você aprende rápido O cara é desenrolado Ele não te enrola Para te ensinar Você chega E olha o vídeo Basta você ir Rodando o vídeo direto Pegar um vídeo Olha mais 10 vezes Para você entender Se é assim Que não tem Que ele não vai entender Do jeito que ele Que ele explica Como a teoria Quanta prática O cara Ele brinca Com a música Entendeu Você aprende A tocar o teclado Com uma música Entendeu Ele não te ensina Só as notas Tudo Os acordes Então você Já vai aprendendo Junto com a música Entendeu Ele te passa O solo Ele te passa A base E é muito legal Eu não acreditava Muito em curso Assim online Mas eu tava vendo Que Esperei ainda Quase uns 6 meses Para entrar Aí entrei Eu já tô mais Adiantado Eu já tô no Acho que no Quarto módulo Do Do curso dele Só que eu fico assim Eu fico olhando direto Eu pego um vídeo Aí entendo Aí eu vou olhando Olhando Até decorar mesmo Até Até Pegar agilidade mesmo E é isso aí Ricardo Brito Esse é o cara Para ensinar o teclado Viu Vamos aprender A tocar o teclado Eu vou deixar aqui um vídeo A seguindo desse aqui Para você ver A minha primeira aula Que eu tive com ele O primeiro vídeo Da aula Que eu vi Do Ricardo Brito Eu vou deixar Bem aqui Logo depois Desse vídeo aqui Beleza Valeu galera E Ricardo Brito É o cara É o seguinte Eu comercializo Ritmos Para teclado O ritmo é o seguinte O teclado Arranjador Ele vem com os ritmos Automáticos Aqui Muito legal Mas a maioria Vem mais focados Em ritmos Internacionais E os ritmos Brasileiros Ficam mais ou menos Vem com forró Quando vem com forró É um forró Japonês Não vem um negócio Qualidade Hoje em dia O pessoal está até melhorando O PSR SX600 Já vem com os forrós De qualidade Alguns teclados Mas na maioria dos casos Não vem Certo Então o que é que eu faço Eu crio ritmos Eu crio ritmos aqui Eu crio esse ritmo aqui Por exemplo De machos com leite E comercializo ele Um ritmo desse daqui É R$37 Machos com leite Outra coisa O ritmo Ele não é um playback Ou aquele karaokê Que você escuta Que fica tocando só O ritmo Ele é vivo Eu posso tocar qualquer coisa Eu vou tocar um Eu vou tocar um Hino nacional Ó Tá vendo? Ó Eu vou tocar um Então é um ritmo aqui Eu posso fazer qualquer coisa Com esse ritmo Certo? Agora Eu geralmente gosto De colocar umas Introduções automáticas Aqui ó E o tocador Certo? Aqui ó Introdução Por que? Muita gente Não concorda Que tenha Introduções aqui Automáticas Mas qualquer ritmo Que você for botar Se eu for botar Uma introdução aqui Ó Vou botar aqui Esse ritmo aqui Ó Se eu apertar Intro 2 Ó Então é normal Na introdução Você ter uma introdução É normal Na introdução Você ter uma introdução Então eu uso Esse recurso Tem alguns programadores Que não usam Esse recurso Eles colocam a introdução Aqui Eles colocam mais Algumas variações E etc Isso é de cada programação Eu tenho algumas Programações Que aqui na introdução Eu boto também Algumas variações Ao invés de introduções Tá? Mas Resumindo aqui Eu faço ritmos Para teclado Então eu tenho um pacote De ritmos Que tem ritmos De MPB De Jovem Guarda Guaranha Outros ritmos Rock nacional Forró Né? Então cada ritmo Desse eu comercializo A R$37 O pessoal pode comprar Vos Ou o pessoal chega Entre em contato Comigo Compra 5 ritmos Eu posso dar Um pequeno desconto Né? Mas geralmente O ritmo desse É R$37 Né? Eu tenho um pacote De ritmos Atualmente Que tem 54 ritmos E se você fizer As contas Né? 54 ritmos Vezes R$37 Dá R$1998 Em ritmos Né? E esse preço De cada ritmo É um preço real Só que é claro Você comprando 54 ritmos Eu vou Obviamente Dar um desconto Mas o que eu vou Oferecer aqui É uma proposta única Ninguém nunca Viu na internet Oferecer isso Né? Nenhum dos meus seguidores Eu estou oferecendo Para você A fábrica de ritmos O que é a fábrica de ritmos? Eu que sou a fábrica de ritmos Aqui com meu tecladozinho Para fazer mais ritmos A fábrica de ritmos Funciona o seguinte Você vai entrar Nessa Nessa plataforma A fábrica de ritmos Né? E Além de você Acessar todos os 54 ritmos Que eu tenho Né? R$1998 em ritmos Você vai ter acesso A todos os ritmos Que eu fizer Por 5 anos Então todo mês Eu faço pelo menos Um ritmo Tá? Então aqui ó É... Por exemplo Esse BBPack 2 Esse ritmo aqui ó Eu faço de vários estilos Esse ritmo aqui ó Ritmo de noite Ilustrada Então eu tenho vários ritmos Todo mês eu tô fazendo Tá? Então Em um ano Eu tenho feito aí 12 ritmos No mínimo Né? Ou seja R$444 em ritmos Todo ano Você vai Além desse pacote Você vai receber Na fábrica de ritmos Durante 5 anos Então ó Você passando aqui ó 5 anos De ritmos Fazendo as contas Aqui Você ó Vai ter aí 60 ritmos Extra Em 5 anos Eu vou ter feito No mínimo Porque às vezes Num mês só Eu posso fazer Mais de um ritmo Tá? Então no mínimo Aí você vai ter 60 ritmos Né? No passado Dos 5 anos Você vai ter 60 ritmos É no total Aí ó É juntando Os 54 ritmos Mais 60 ritmos Daria aqui R$4.218 em ritmos Que você vai É levar Tá? Mas nessa promoção Você vai assinar A fábrica de ritmos Por apenas R$12.97 Isso mesmo Por 12 vezes R$97 no cartão Você vai ter 5 anos De acesso A fábrica de ritmos E lá na fábrica de ritmos Você pode dar Sugestão Do ritmo Que você quer E aí eu pego Essas sugestões E jogo Numa planilha E mando pro pessoal Pra uma votação O pessoal faz a votação E os ritmos Que eles escolherem Né? Aí vão ser os vencedores E eu vou Confeccionar esse ritmo E não acaba por aí não Agora que a brincadeira Vai começar Porque quem comprar A fábrica de ritmos Vai levar Meu método Completo De forró De teclado Chamado Método FNT E agora eu vou Explicar melhor Esse programa De treinamento Completo Que você vai levar De presente De bônus Chamado O método FNT É o meu Método Online Completo De forró De teclado Que vai fazer Você tocar Forró De teclado Desde o zero Até o avançado Se você quiser Por que Se você quiser Porque quando O aluno Tá no nível Pré intermediário Certo? Ou intermediário Ele já tá Feliz na vida Você chegar Vai passar Para o básico Depois fica No pré intermediário Você fica Sua vida Toda feliz Tá? Mas tem pessoas Que querem Ir para o avançado Ou já estão Intermediário Querem Agora Se aprimorar Imagem No fone Teclado E ir para o avançado Tudo bem Esse método Faz isso Esse método É 100% Online Ou seja As aulas Já estão Todas gravadas Organizadas Em módulos E em cursos Diferenciados Tá? Então você vai sentir Que tá avançando Porque o método FNT Tem vários cursos Que você vai Finalizando Então você sente Que você tá Evolumindo Ele é organizado Em módulos Tem a por exemplo Módulo 1 Tantas aulas Módulo 2 Tantas aulas Tá? Então tudo online Você pode assistir No seu celular No tablet No computador Tem um pessoal lá Avançado Que bota o negócio Da internet Na Smart TV E assiste na televisão Minha aula O teclado fica Desse tamanho Né? Mas você pode Também no celular No celular desse Você assiste as aulas Você baixa o aplicativo Aqui do curso Né? Já deixa Sua senha Deixa aberta Pode clicar E já bota aqui No instantezinho Já estuda a aula Tranquilo No tablet Pode ser no notebook No computador Basta ter uma conexão Com a internet A base do método FNT São quatro Super cursos Certo? A gente tem O primeiro curso Que é O aprenda teclado Com forró Que ele Vende separadamente Ele é 497 reais Então Esse curso é pra quem Tá do zero E vai atingir O nível básico No forró no teclado Certo? Essa é a primeira base Se você já Domina isso tudo Inversão de acordo Encadeamento Já toca Já tá tocando Já sabe Algumas bases Simples de forró no teclado Já toca algumas músicas Com as duas mãos E etc Você pode pular também Certo? Então a base é Aprenda teclado e forró O segundo curso Base é Destrave os seus dedos Forró solado Esse é um curso Que você vai Ganhar agilidade Aprender novos Forrós instrumentais E A cada São cinco forrós instrumentais A cada forró Desse instrumental Eu coloco Uma bateria De exercícios Pra você Treinar Técnica Aquela técnica Que é pianística Você vai trocar Técnica forrózística A técnica Técnica de forró No teclado Também dentro Desse Destrave os seus dedos Eu botei Um super bônus Chamado Toque o estilão Você não tem noção Estilão é um forró solado Do tamanho do mundo Tem não sei quantas partes É tanto que eu ensino A tocar esse estilão Passo a passo Em trinta aulas Certo? Você vai aprender Passo a passo Eu tenho vários alunos Que tocam Você fica de boca aberta Eu mesmo Eu não sabia tocar Essa música E aprendi E o pessoal Fica de boca aberta Com esse Forró instrumental Se você não conhece O estilão Depois procura na internet Forró solado Estilão Então esse é o segundo curso O terceiro curso Que tem na base Do método FNT É o acompanho no forró Aqui é para você Trabalhar todas as bases De forró Base de piseiro Base de bixotes Base de arrasta pé Base de baião Base de forró Das antigas Base de alemão Do forró Não sei o que Por exemplo Você tem a cifra lá E é um baião Então como é A levada do baião Aprenda a levada do baião E aplica Ou então na música Que você toca Aplica as levadas do baião Só que eu não ensino Um levado Ensino duas levadas Três levadas Você vai aplicando As levadas na música Shot também Tem várias levadas Então eu ensino Várias levadas Ou bases Para você fazer No shot No vaneirão No piseiro Então são várias bases Para você não ficar Só engessado Só uma base Só a mão assim Engessada Aí não Aqui ó Comigo é assim Você fica assim Todo mole Já que já está morrendo De real Quase cai no chão Tanto rir Mas já está Fremendo sorrindo Já é um avanço Mas vamos lá É Jax aqui Jax e Mel Diniz Como é o nome Do estúdio de fotografia Jax Vou fazer a propaganda Mel e Jack Muito massa Mas vamos lá Vamos prosseguir Vamos deixar de propaganda Aqui Agora eu vou fazer Propaganda É meu método Então nessa No acompanho do forró Você vai desenvolver Aqui As bases de forró No teclado Para aplicar Nos forró Que você já toca Ou que você vai pegar Em cifras Etc Tá E eu botei de bônus Dentro desse acompanho do forró Eu botei lá um bônus Para você Fazer umas bases de forró Usando a mão esquerda Também Tá No baixo Né Alguma pessoa quiser tocar Usando o baixo Uma curiosidade Eu botei lá um bônus Mas não é o foco O foco é teclado arranjador Então Eu esqueci de mencionar O Destravo Seus Dedos O curso anterior Ele é vendido Separadamente A 397 reais O Acompanho do forró 397 E Por último Que é o mais avançado É o rei do sanfonado Né Então o rei do sanfonado Que faz parte Da base do método FNT É para alunos De intermediário Para o avançado Que é aprender Padrões de sanfonado Né Que é aprender A improvisar Escalas Né Fazer toda É focado na improvisação Do forró no teclado Né Com vários estilos De forró no teclado Então Aqui é o rei do sanfonado Que ele é vendido Separadamente A 597 reais Então Essa é a base Do método FNT Que você está levando De bônus Se você comprar A fábrica de ritmos Tá Aqui ó E outra coisa O método FNT Você vai ter acesso De 5 anos Para você estudar Então Se você está do zero Você vai ter tempo Aí para estudar ele Né Para chegar aí Vamos lá No nível de intermediário Né Dependendo do seu estudo Até o avançado Mas vamos botar aí 5 anos Para você ficar No nível intermediário Tá Quem é intermediário 5 anos de estudo Dá para você chegar No avançado Entendeu Então É bastante tempo de estudo Né Se você for estudar Numa Numa escolinha de esquina Dessa aí Para você não aprender teclado Você vai pagar 150 por mês Por ano Você vai pagar 1800 reais Se você estudar Estudar 5 anos Com esse povo Você não tem paciência Que você vai desistir Você está gastando Aí 9 mil conto E Aqui com a fábrica de ritmos Você compra a fábrica de ritmos Né Por 12,97 reais E ganha o método FNT Por 5 anos Estudando comigo E mais Tem um grupo De alunos Com professor de apoio Esse grupo Né No Telegram Que é tipo Um WhatsApp também Você vai estar lá Com vários alunos Certo Vários alunos Eu tenho dois grupos Um grupo iniciante E um grupo Para intermediário E acima Você vai estar com vários alunos Tem um professor de apoio Esse professor de apoio Ele vai tirar Suas dúvidas Das aulas do curso Ou Fazer a avaliação Do seu exercício Você toca uma música Completa O professor avalia aí Ele vai dizer É muito bom aqui Mas está Bota um swingzinho aqui Faça isso Eita Aqui está errando Mas volta e estuda Só essa parte Então vai ter um Você não vai ficar solto Não Vai ter uma orientação Lá Vai ter seus colegas Parabéns Então você vai ter Uma comunidade também VIP Uma comunidade fechada Só de alunos Já tem alunos Já tem alunos Que começaram a estudar Comigo No ano passado E você vai ter A oportunidade De ver eles Eles vão também Lhe ajudar Então essa é a base Do método FNT Aprenda teclado forró Distrava o seu jeito Forró solado Acompanhe o forró E o rei de sanfonado Só que eu também Vou entregar para você Uns cursos Complementares Do método FNT Quais são os cursos Complementares Toque 5 shots Para você ampliar Seu repertório Bases Solos Curso de arrasta pé Para você aprender Uns arrasta pé Uns quadrilhos Instrumentais Para você tocar Em São João Para a sua família Para resolver agilidade Qual é o outro? Ah, vale Qual é o outro? Curso de forró Das antigas Para você tocar Música de Magnífico Machuiz com Leite Tudo com arranjo Certinho com sax Claro, pessoal Esses cursos complementares Já estou dizendo É complemento Se você terminar É a partir que você terminar Pelo menos o básico Destrava os seus dedos Para você ficar Para você aguentar Esse curso aí O curso de forró Das antigas É bem assim É para você já tocar Os arranjos originais Tudo direitinho Então você já precisa Estar acostumado Mas aí em 5 anos Não é possível Que você termine O nível básico Para você intermediar E aproveitar isso O curso de forró Das antigas A gente tem o curso De forró Das antigas O curso novo agora O curso de Piseiro Música de Magnífico Eu só vivia na boate Curtindo som de batidão Eram os prebóis tomando uísque E as meninos de colimão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior Um baradão no meio do nada E uma batida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou Iô, 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 iô Acordeon Tairon do Acordeon Tarsis do Acordeon, é tanta gente nova Tarsis do Acordeon Barões da Pisadinha Então vai surgindo uma galera nova E tem a galera mais raiz também Do Forró Estilizado, Dos Valdantos Avião de Forró Então essa galera mais nova eu botei no curso de Piseiro Nesse curso de Piseiro Você vai estar aprendendo mais Forró Estilizado Como faz as bases Se tiver algum solo novo eu posso botar um solo O curso é um curso vivo, a gente está conversando E vai, eu posso ir Por isso que eu prefiro curso online que DVD Porque o curso online eu vou jogando novidades lá Então como o curso Essa questão de Forró Estilizado ele muda muito Então o curso de Piseiro ele vai sendo atualizado Então a novidade desse curso de Piseiro Ele é R$297 Você vai estar levando de bônus De presente Então os cursos complementares Toxing Shots, curso de arrasta pé Curso de Piseiro E o curso de Forró das Antigas Quatro, mais quatro cursos aí no método FNT Lembrando que o curso de Forró das Antigas Eu estou na banda que tem música de Magnífico Brasa do Forró, Machos com Leite Etc Ele é R$397 O Toxing Shots ele é R$197 O curso de arrasta pé ele é R$197 E o curso de Piseiro é R$297 Você está levando tudo de bônus Então pessoal, você está levando de bônus aí Mais de R$3.000 de bônus É tipo os R$3.200 de cacetadas de bônus Que você está levando ao comprar a fábrica de Ritmos E esses preços desses cursos não é inventado Quem me acompanha desde 2016 sabe Que os preços desses cursos são esses E até já foram até mais caros Por exemplo, o curso de Forró das Antigas Já foi bem mais caro do que R$397 Então você está tendo um privilégio aí De receber todos esses cursos de bônus Cinco anos de estudo comigo Cinco anos de acesso à fábrica de Ritmos Então você compra a fábrica de Ritmos Por R$12,97 E vai ganhar o método FNT Com todos esses bônus Tudo que eu acabei de mencionar Se você for comparar uma escolinha de música aí de esquina Que vai ensinar você não tocar teclado Você vai gastar R$150 por mês No método FNT, 12 vezes R$97 A parcela de R$97 fica mais barata que em escola dessa Só que depois que você pagar as 12 parcelas Se você quiser parcelar em 12 vezes Você vai continuar estudando comigo Por mais, vai ser cinco anos de estudo comigo Entendeu? Você não paga mais nada Para estudar esses cinco anos Então é uma vantagem muito grande Tendo o acompanhamento também em tempo real De segunda a sexta do professor de apoio Para tirar suas dúvidas Então não tem comparação Essa promoção que eu estou fazendo aqui para vocês E agora eu vou separar o joio do trigo Os curiosos dos comprometidos Eu só quero comprometidos Por quê? O aluno comprometido Ele aprende Ele toca forró no teclado E eu mostro esse caso do aluno sendo vitorioso E quando um aluno é vitorioso comigo No meu método Aí as pessoas vão querer estudar comigo Então eu não quero uma pessoa que não seja comprometida Para estudar comigo Porque se eu botar alunos que não são comprometidos Eu não vou ter resultado E o pessoal vai pensar que a culpa é minha Entendeu? E meu método já é comprovado que dá certo Eu tenho vários casos aí Mais de 100 vídeos lá na internet De alunos de sucesso Então eu quero só os comprometidos Que vão realmente poder estudar Pelo menos duas vezes por semana Três vezes por semana Uma horinha E como é que eu vou separar o joio do trigo? Eu vou fazer uma Eu vou dar um bônus extra, tá? Então amanhã eu vou mandar um link Para uma lista VIP Como é esse link? É o seguinte Segunda-feira às 9 horas da manhã Eu vou abrir as inscrições Para a fábrica de ritmos E quem comprar a fábrica de ritmos Vai ganhar todos esses bônus que eu mencionei Certo? Agora os comprometidos Para quem for comprometido Que quer Já se decidiu que vai entrar Na fábrica de ritmos Nem às vezes Você não tem nenhum teclado Não é nem compatível com meus ritmos Você tem um teclado simples Mas só de você Ganhar o método da FNT Então muita gente vai Comprar a fábrica de ritmos Só por causa dos bônus Então até eu recomendo para vocês Se você tem um teclado simples Que não pega meus ritmos Não é compatível Vale a pena você comprar a fábrica de ritmos Só por causa dos bônus Do método da FNT Então já abrindo esse parênto aqui Que eu me lembrei Esses meus ritmos Eles são compatíveis Para teclados da linha S10 S50 S70 S75 SX Gênus Itários O que é S10? S10 é PSR Amarra 710 910 PSR S50 PSR S650 S650 950 PSR 670 970 770 PSR 775 975 PSR SX 600 700 900 PSR E PSR Genos Eu vou abrir as inscrições Segunda-feira Às 9 da manhã Só que Para quem é comprometido Eu vou fazer uma lista VIP E vou mandar uma promoção Para essa galera 3 horas antes 3 horas antes Ou seja 6 horas da manhã Eu vou mandar um link especial Só mais cedo Para os comprometidos E qual é a vantagem Se matricular mais cedo Nos comprometidos Então Automaticamente Todos os comprometidos Que se matricular Às 6 da manhã Vão ganhar Mais O Clube do Brega Que é Onde eu ensino Tecla Arranjador Mais eu ensino Os clássicos do Brega Das músicas românticas Vão ganhar O curso Mestre Harmônico Que é um curso Avançado De campo harmônico Aqui você vai se aprofundar Mesmo em campo harmônico Que ele é 297 reais O Clube do Brega 397 reais E você vai ganhar também Um treinamento Chamado Abra seu ouvido Esse treinamento Você vai fazer Todos esses treinamentos Pessoa Só quando você terminar O nível básico Então esse treinamento Abra seu ouvido É um treinamento Para desenvolver O seu ouvido Trazendo técnicas Que eu aprendi na universidade De treinar O ouvido Desenvolver o ouvido São várias técnicas Lá tem coisa Que é só em áudio Para você Desenvolver seu ouvido Com o teclado Tá certo Então Os comprometidos Já vão ganhar Esses bônus aí Certo Quem se matricular De 6 Até as 8h59 da manhã Depois disso Não tem direito A esses bônus Vai ganhar todos os bônus Do método FNT Mas não vai ter esses daqui Que é só para os comprometidos E ainda Dentro dos comprometidos Tem os mais comprometidos A primeira pessoa Que se inscrever Na fábrica do ritmo De 6h Até antes Das 9h da manhã A primeira pessoa Que se inscrever Vai ganhar De graça Vai ganhar um bônus Que é uma Aula minha Ao vivo Particular ao vivo Online Certo Se você morar Aqui Em João Pessoa Por exemplo Pode ser até Particular presencial Tá Mas se você não mora Em João Pessoa A gente faz um aqui Particular ao vivo Online Você vai Vai ganhar essa aula Online E a gravação Dessa aula Para você Deixar de recordação Para você Para você Consultar Mais tarde Além de todos os bônus Que eu mencionei Tá E os primeiros 20 inscritos Na fábrica do ritmo Antes das 9h da manhã Vão ganhar Vão ganhar uma aula Ao vivo Em grupo Comigo Uma mentoria Ao vivo Em grupo Certo Comigo Como é essa mentoria Ao vivo Eu vejo o vídeo De todo mundo A gente vai fazer Pelo algum aplicativo Google Meet Ou Zoom E aí eu vejo A carinha de todos Com seus teclados Com seus teclados E eu vou dar uma Mentoria ao vivo Em grupo Não tem hora Para acabar Eu vou falar Com cada um De vocês Ao vivo No vídeo Falando de tal E aí começa a falar O que você quer E a gente vai marcar Essa aula Ao vivo Em grupo Desses primeiros Inscritos Na fábrica do ritmo Você vai ganhar Essa aula Em grupo De presente Além de todos Os bônus Que eu mencionei Anteriormente Então tudo isso Pessoal Por 12,97 reais Então se você Já se decidiu Eu vou mandar um link Para você entrar Na lista VIP Então é nessa lista VIP Que eu vou mandar O link antecipado Às 6 da manhã Para vocês entrarem No método da FNT Com essas vantagens Certo? Quem entrar primeiro Vai ganhar mais coisas Tá? Mas para quem Ainda Ah não Tá bom para mim Eu vou começar De 9 horas Também vale muito a pena Todos os bônus Que eu falei Que você vai ganhar Ao comprar A fábrica de ritmo Vai ganhar o método da FNT Com os 4 cursos base Com os 4 cursos extras Com o grupo de alunos E todos os benefícios Da fábrica de ritmos Então é isso pessoal Essa é uma chance de ouro Eu nunca mais tinha Oferecido o método da FNT Na realidade Desde agosto De 2020 Que eu nunca mais Tinha oferecido O método da FNT E você está tendo a chance De levar o método da FNT De bônus Você vai comprar A fábrica de ritmo E vai levar o método da FNT De bônus Tá certo? Essa chance é de ouro Aproveite que a gente está ainda Nessa parte do ano Aí para você Trabalhar Certo? Se dá para trabalhar Um mês aí Você já dá para Aprender Sei lá Estar do zero Aprender aí Duas músicas de forró Para você tocar com a sua família Dependendo da época Que você estiver se matriculando Você vai Você vai poder Preparar aí Um repertóriozinho Para você fazer a sua primeira apresentação Para a sua família Ou em casa Quando estiver no São João Só uma brincadeirazinha Você já consegue Fazer E se não for no São João Mesmo o ano todo O forró é animado O forró Você consegue brincar o ano todo Para quem gosta do forró Não tem isso Você pode ver aí Na internet A pessoa forró Todo dia Forró é um ritmo brasileiro Que está estourado No Brasil todo E além de mais Tem todos os benefícios De você aprender Teclado com forró O método da FNT Que você vai desenvolver Sua agilidade Musicalidade Acompanhamento Improviso Isso vai ajudar você A aprender os outros estilos Tá E se você Comprar antes Das nove da manhã Você vai ganhar também O clube do Brega Que a gente trabalha os estilos Brega Músicas românticas Raça negra Etc Etc Tá certo pessoal Um grande abraço E já fica atento Que amanhã Eu vou mandar O link Para o grupo VIP Tá certo E algumas instruções Também Descrições Que a gente vai abrir Na segunda-feira Lembrando Segunda-feira De seis horas da manhã É para os comprometidos E nove horas da manhã Para quem não é tão comprometido Assim Tá certo E a gente pode fechar as inscrições A qualquer momento Certo A gente Porque as vezes Eu não gosto De deixar muito tempo As inscrições Eu não gosto De ficar no e-mail Ó Tá aberta as inscrições Ó Não sei o que Então Eu fico de saco cheio Eu acabo fechando Antes do tempo Então já fica ligado Para se inscrever Já na segunda-feira Um grande abraço E eu espero Lhe ver lá no grupo Do método FNT Quem sabe Na mentoria individual Ou em grupo Né Então muito obrigado A todos Que participaram Da semana Forró no teclado Se você não tem condição De estudar comigo Não se preocupe Vale toda a pena Eu creio que você Conseguiu Aprender mais Sobre teclado Você já tem uma noção melhor Só lembrando Que para você assinar A fábrica de ritmo Você pode Comprar com o cartão De outra pessoa Não precisa ser do seu nome E você pode comprar Com mais de um cartão Certo Pode ser com quatro cartões Com três cartões Tá bom Basta você botar Os seus dados O seu nome mesmo O e-mail de aluno Botar tudo certinho E a questão de cartão Você pode Comprar com cartão De outras pessoas Né E aí você vai Pagando para elas Entendeu Fica bem mais simples Pode ser com dois cartões Com um cartão E aí até doze vezes De noventa e sete reais Mas você pode botar Em menos parcelas Tá Você pode editar lá A quantidade de parcelas E já vou Tirando outra dúvida Pode comprar Boleto parcelado Boleto parcelado Não Certo Boleto é à vista Boleto é à vista Eu consigo dar um desconto maior E fica por novecentos e setenta reais À vista no boleto Ou no Pix Agora tem o Pix Né Você pode comprar no Pix Né É Também à vista Novecentos e setenta reais O que acontece No boleto Passa dois dias úteis Para compensar Tá No Pix É instantâneo Você comprou no Pix Em pouco tempo Você vai estar recebendo A fábrica de ritmos No seu e-mail E também todos os bônus O método da FNT E a gente vai marcar Dependendo se você Se matricular antes A gente vai marcar aí Nossa aula ao vivo Em grupo individual Tá Valeu Até a próxima semana Do Forró no Teclado Tchau É o Forró Do Mestre Ricardo A gente bem podia se juntar de vez Compartilha de novo o nosso sertão Acordar ouvindo o chugalho da reis A gente bem podia se juntar de vez Tá de manhã no burral Tomar um leite mais puro Cantar varrendo o muro Do nosso quintal Colher, tomate, cebola Banho de açude, almoçar De noite um bom bairro de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bom bairro de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite um bom bairro de dois Pra que deixar pra depois De noite um bom bairro de dois Pra que deixar pra depois Tchau